Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, imagina você ter um assistente no WhatsApp que vai responder toda e qualquer pergunta que um cliente entra em contato com você, com a sua empresa e ele responde tudo, mas tudo mesmo que o seu cliente perguntar, tudo de forma automática enquanto você vai fazendo outras coisas, vai dando procedimento ao seu trabalho aquele assistente virtual no WhatsApp vai responder o teu cliente, até mesmo fechar negócios ou divulgar o teu produto e serviço é isso que nós vamos falar agora após a vinheta muito bem, olha só, chegando agora aqui no canal, antes de eu mostrar para você, antes de eu falar como funciona essa plataforma o que faz, como faz para você ter isso, esse assistente aí no WhatsApp quero convidar você a se inscrever para você ficar por dentro de todas as novidades que aqui a gente fala no nosso canal, tá? então olha só, vou lá para a tela, vou abrir a ferramenta que a gente utiliza e que o link desta ferramenta está na descrição do vídeo, se você tiver interesse, é claro e vou mostrar com exemplos como funciona, vamos lá muito bem, muito bem, estamos aqui na plataforma Zap Marketing essa é a ferramenta que a gente utiliza, tá? então, é nessa ferramenta aqui, que tem essa função aqui, BotGPT, tá? nessa ferramenta aqui, é que tudo acontece, esse é o seu assistente do WhatsApp que vai responder tudo mas tudo mesmo de forma automática e como que funciona, olha só tem aqui o chat EPT e tal, aqui o chatbot no caso que eu digo mas você tem que configurar ele aqui é usar a inteligência artificial, tá? para responder tudo da sua empresa mas para isso ele precisa adquirir uma inteligência e olha só, cliquei aqui e o que você vai fazer? aqui você vai precisar pegar a chave API, tá? mas isso aqui é mostrado, caso você pegue e adquira essa ferramenta aqui o link está na descrição do vídeo lá na área de membros vai ter um vídeo explicando como que se pega esse código aqui que é bem simples, você vai abrir lá no Google no Google ali, o chat EPT tem um cantinho lá que você clica e gera esse código aqui para você pegar você vai pegar esse código, é bem simplesinho para você pegar lá, tá? mas o que é importante que você vai fazer você vai abrir um Excel, tá? ou Word e você vai criar um prompt prompt é o que, pessoal? você vai colocar de um lado, tá? e tem vídeo mostrando também na prática ali na área de membros para quem ter a ferramenta, quem adquirir você vai ter lá na prática como você vai colocar todas as perguntas que o teu cliente normalmente faz que você é o dono da empresa ou gerente, cuida você sabe tudo que o teu cliente pergunta tudo, tudo então tudo que ele perguntar para você você vai colocar lá de um lado tá? a gente mostra como criar e do outro lado todas as respostas tá? então ele vai criar uma inteligência artificial aqui que ele vai aprender com você com todos os dados que você vai fornecer para ele para dentro da ferramenta tá? então olha só de um lado então aqui você colocou você vai exportar aqui para dentro né? importar digo importar para dentro aquela lista que eu falei para você e depois simplesmente você vai clicar em iniciar o bot como vocês podem ver já está funcionando aqui já está buscando aqui dados já está buscando as conversas que as pessoas estão entrando aqui e perguntando tá? então suponhamos aqui deixa eu abrir aqui o WhatsApp aqui para vocês visualizar aqui eu vou fazer um teste vou mandar uma pergunta aqui para o suporte aqui agora que ele já está conectado deixa eu mandar aqui acabei de mandar aqui acabei de mandar aqui então olha só como funciona o Zap Market ele já enviou aqui na hora já mandou aqui para minha resposta então assim vocês viram que ele já mandou aqui já mandou já respondeu e tudo que você perguntar para o bot agora mandar aqui para ele ele vai responder tudo de forma automática então tudo que você fizer deixa eu só explicar mais uma situação para vocês aqui só um demonstrativo pequeno demonstrativo para vocês e deixa eu aproveitar e explicar para você aqui que se você pegar um outro site aqui eu usei um site nosso eu usei um site do próprio WhatsApp Market para vender e peguei todas as informações dele e coloquei aqui na inteligência do bot GPT para ele responder tudo de forma automática mas por exemplo você tem um site da tua empresa você tem um site no teu e-commerce você tem qualquer outro site de qualquer outra informação você pode estar fazendo o que? selecionando copiando todas as informações que tem no teu site e colocando simplesmente ali no chat GPT tá? no chat GPT no bot GPT tá? ou você também pode criar uma planilha de Word colocando todas as perguntas de um lado e todas as respostas de outro jogar ali dentro que ele vai começar a ficar inteligente e até mesmo responder coisas que nem estavam na tua planilha tá ok? então pra que você não fique com dúvidas dentro da área de membros tem todos os passo a passo como você vai pegar o código ali a chave ID ali do chat GPT como que você vai pegar todos os dados do teu site ou como pegar todas as perguntas e respostas pra colocar pra ele ter uma inteligência adquirir uma inteligência então tudo passo a passo tem na área de membros tá? pra você que adquire a ferramenta tá ok? então dúvidas pode colocar na descrição do vídeo tá? e também lembrando que quem adquire a ferramenta tem suporte na hora que você faz a tua aquisição você recebe tudo no teu e-mail e também já recebe o contato do suporte pra conversar com você até o próximo vídeo então um grande abraço fui! tchau